Olá, alunos! Bom, hoje nós iremos brincar com números binários. Bom, hoje nós faremos uma atividade um pouco diferente das anteriores e nós iremos brincar com esses números, esse monte de zeros, esse monte de um. E vamos fazer uma brincadeira, mas primeiro vamos falar sobre um sistema chamado de sistema decimal. Um sistema decimal. O sistema decimal, ele é muito utilizado no nosso dia a dia. Nós podemos encontrar o sistema decimal em lojas, em carros, até o dinheiro ou no relógio, porque o sistema decimal, ele é composto por números que começam do zero e vai até o nove. Então, o nosso sistema decimal, ele possui o zero, o um, o dois, o três, até o nove, certo? Esse é o nosso sistema decimal. Bom, porém, o nosso foco é o sistema binário. Hum, sistema binário. Bom, a criação do sistema de numeração binário, ele foi atribuído a um matemático e da Alemanha. O nome dele é Leibniz. É esse cara aí da foto. E o sistema binário nada mais é do que esse monte de zeros e uns. Hum, professor, mas onde eu uso isso? Boa pergunta. Bom, o sistema binário, os números binários, eles podem ser usados em circuitos eletrônicos, os robôs também utilizam, e os computadores, certo? Bom, mas você sabia que os computadores apenas utilizam zeros e uns? Isso mesmo. Tudo que você faz no computador é representado por zeros e por uns. Os filmes, as séries, os jogos, tudo que vocês fazem no computador, ele transforma em zeros e uns. Que demais, né? Bom, agora que você já sabe um pouquinho sobre os números binários, vamos brincar? Bom, então, antes da gente se aprofundar mais um pouco sobre os números binários, vamos fazer uma brincadeira. Olha só, observe esses cartões e observe esses pontinhos. Eu quero que, aí, onde vocês estão, no caderno, numa folha de sulfite, ou até mesmo numa folha de cartolina, vocês desenhem esses cartões, certo? Com essa mesma quantidade de pontinhos e faça um recorte, certo? Recorte esses cartões bonitinhos, vocês podem pintar o verso para ficar mais interessante a brincadeira, certo? Então, esse é o primeiro passo. Desenhar os cartões numa folha com a mesma quantidade de pontinhos e depois vocês irão recortar. Bom, depois que vocês fizerem isso, vamos às instruções. Deem uma pausa no vídeo, façam desenho, pinta, recorta e depois vocês dão play e continuam. Vamos às instruções. Então, primeiro passo, vocês irão recortar os cartões, aonde vocês desenharam, e eu quero que vocês arrumem os cartões de forma que eles fiquem igual à figura que acabou de aparecer, certo? O cartão de 16 pontos do lado esquerdo, e depois o de 8, o de 4, o de 2 e o de 1, certo? Sempre nessa sequência. Vocês irão colocar. Depois que vocês colocarem os cartões nessa sequência, vocês irão começar a fazer a brincadeira. Então, o primeiro experimento seria vocês virarem os cartões de forma que fiquem apenas 5 pontos virados para cima. Então, como que eu faria isso? Ah, é fácil. Basta eu virar o de 16, o de 8 e o de 2. E aí eu deixo de 4 e o de 1 para cima, que forma 5 pontos, certo? Então, essa é a brincadeira. Vocês têm aí os cartões, certo? Espalhados na mesa. E o primeiro momento, é só um teste, vocês irão fazer isso. Ok? Bom, agora, você mesmo vai fazer, certo? E eu quero que vocês tentem fazer os números 3, 12 e 19. Tente descobrir como fazer esses números. Deixe nos comentários se vocês conseguiram ou não. E vamos brincar. Bom, esse primeiro vídeo é apenas uma pequena introdução ao sistema binário. Nós teremos outros vídeos que explicarão um pouco mais sobre ele. Mas, por enquanto, divirtam-se com o sistema binário. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.